Ler de noite antes de dormir ajuda a dormir melhor? A resposta é sim, porém depende. A leitura ajuda a reduzir o estresse e nos relaxar, o que é essencial para conseguir pegar no sono na hora de dormir. Inclusive, tem um estudo que descobriu que seis minutos de leitura já são o suficiente para reduzir os níveis de estresse das pessoas em até 68%. Os níveis não só te ajudam a pegar no sono mais rápido, mas ajudam a tu permanecer dormindo por mais tempo, sem acordar várias vezes ao longo da noite. Só que também tem o outro lado da moeda, que quem é leitor conhece muito bem aquela experiência, digamos, agridoce, de tu ficar lendo até tipo três da manhã, e daí tu, meu Deus, virei a noite lendo e eu tenho que acordar às seis, e agora? Então assim, ler ajuda a dormir, a pegar no sono? Sim, só que se tu for um leitor louco sem autocontrole, daí não.